Oi gente, voltamos aqui para a parte 2 do vídeo As meninas foram brincar um pouquinho, estão por ali Estou aproveitando aqui Vou mostrar algumas coisinhas que vende nesses eventos Aqui nesse transitante Temos algumas camisetas que o pessoal vende E as camisetas são show de bola Aqui do lado, na mesma loja Ó, as correntinhas, o pessoal compra E se vocês aí querem colocar para tua namorada Muito interessante as coisas Ou vice-versa, se as garotas querem entregar para seus namorados Tem essa correntinha aqui do Pokémon Meio a meio Ou essa aqui, do Star Wars É, do Star Wars Vocês dão metade por cada um, fica uma metade É, é meio estranho Brim Estão mandando aqui Vem, eles vão ficar ali Vem, a Gomi A gente vai começar a gravar com ela Olha isso aí, olha Tem Squeezie Tem Squeezes Squeezes fofos Se chama Squeezie Depende, qual o Squeezie Que você gostou Com certeza? Eu só não gosto, eu só não pegaria cópia Oi, gente Oh, tem até os bonequinhos cabeçudos Que eu nunca lembro o nome que é Dá uma oizinha aí A Gomi Pode vir fazer isso A Gomi, tem ali, ó Ali Mini agenda, eu acho É isso? É Carteira, sei, ó Tem tudo que é tipo, ó Se falar que não tem nada nesses eventos é mentira Oh, quem quer um ímã de geladeira personalizado? Temos aqui também, ó Ímã Eu falei disso nas chavezinhas Aqui, ó Tem as chaves da Sakura E pra quem gosta de Zelda Tem as correntinhas da Triforce Não gosta de aparecer? Fugindo um pouquinho? Uh, pelúcia, aí, ó Pra quem ama, quem ama Poké Go E action figure E... É mais pra gente assim Figure da Sailor Moon Coisa mais fofa Opa As meninas de novo Depois vocês puxam a orelha dela Porque elas estão caladas demais, tá? Não Eu tenho que falar tudo sozinha aqui no vídeo É isso aí Nossa Não, você que é o dono Que foi, amorecos? Uh Olha, tem a do rei quase Nossa, sério, hein, Lorde? Baleia azul Baleia azul Aí, ó Que amica de baleia azul brinca com isso É Essa brincadeira de baleia azul É fofa Não brinca com aquela idiota da internet Nossa, temos uma bomba Eu ia levar Eu vou levar Os suns Os suns Uh, chaveirinhos Menchinhos Mas item Vocês seguiram falar? O item é o meu favorito Chocô no lugar É Devolve a baleia, por favor Ó o Jack aí, gente Capitão Capitão Jack Sparrow Capitão Vocês podem me matar Mas não podem me insultar Quem sou eu? Esse será o dia Vocês quase Quase Mas não se esqueça, Jack Os mortos não contam histórias Oi, a vingança de Salazar Que é a mesma coisa Ah, agora eu vou ficar aí É, show de bola A meia chave A primeira chave E a segunda E é quanto? Vinte e cinco? Vinte? Vinte e cinco Peraí, aquela ali era seu Ó, as meninas estão falando Pra me perguntar de Inyasha Eu posso perguntar pra elas? Pode Eu não vou responder nada Obrigada Nossa Gomi Ah, Gomi Como foi esperar três anos Pra voltar a ver teu namoradinho? Três anos Mas é estranho É que em três anos A pirralha da Da Ringo Cresceu Cresceu sim Cresceu o quê? Só pisado Não, cresceu sim Ela cresceu pisado Parece uma bolinha aí Brincadeira Brincadeira Desculpa Tá perdida? Não acredito A gente tá ouvindo A gente tá ouvindo Eu gosto de te irritar Vai, vamos andando Gente, só pra informar Quando eu estiver bem grande Eu vou casar com vocês Vai bem grande Então, colegas Cuidado aí Se algum de vocês Um dia fizer Com as crianças Tio Maru Vai estar nas garras A criança aqui Só tem 17 anos Fofa Eu tenho 27 Ó aqui, ó É a TARDIS? Sim, é a TARDIS Correntinhas Aqui do UOL Também Pô, São Paulo e Suco Sim, vocês estão vendo aqui Uma cabeça de unicórnio A máscara do Pânico Todo mundo Já viu? Olha os cabelos Estabulados Aqui Como falado anteriormente Não tem o que negar Tem bastante coisa Ó meninas Não, relaxa Pode passar Tá de boa É vídeo Ai, ó Super Canecas Uou Essa aqui do Pokémon Ficou show de bola Uma do System também Linkin Park E pra... Eu sou seu pai E pra quem é... Ai, desculpa Look, I am your father Esse aqui é o Anakin Não vai pelas ideias não Não vai pelas ideias da Arine Não, ela é doida Nossa, cara Você tá me sentindo as espatadas Marinho, muito espatadas E você ficou nosso Você Action figures Aqui Daizinha aí Uh Olha aí, gente Uou Agora aqui Vocês vêem os personagens também Pra quem já assistiu O Fair Tale O símbolo E a chave Eles também Eles vendem Como falei Em evento tem tudo Se vocês não acham em evento Vocês podem achar A loja oficial Cadê Nossa E além de corrente Eles também vendem brincos A personalidade dos animes A primeira loja que eu vejo Fazer isso Brinco personalizado Brinco do Harry Potter Das... Aqui, ó Brinco das relíquias Das relíquias da morte Coração da Yui E tem Dunpeace E tem a Chikon no... Tem a Chikon no... Chikon no... Chikon no... Não? Não! Não! Não, está preso Eu sei Ó, e temos as cartas Claw Uma coisa linda de prazer E quem conhece isso? No dia mais claro Na noite mais densa Todo mal sucumbirá Ante minha presença E todos aqueles que veneram o mal Todo perde Diante do meu poder A luz e lanterna verde É É É, eu vi bastante pelúcia Vi chá Vi action figures Mas não vi mangás Alguém por aí viu? Não Viu mangá por aí? Mangá? Infelizmente É, estranho De repente não teve mangás E eu ia comprar justamente Um do Yui e o Rapunzel Tem lá na frente? Então vamos lá pra frente Eu tenho que procurar E o que? Ela está com a minha bolsa Quem? Aquela que estava adquirindo Ah, tá Ela está com a minha bolsa É gente Daqui a pouco Eu vou ter que parar o vídeo de novo Ou vou terminar O que eu vim mais comprar aqui Foi mangás Então eu vou comprar mangá Lá na Liberdade Não tem Lá na Liberdade também tem Bastante É um bom lugar Pra você comprar os mangás E nossa Pra não falar que não tem nada Temos até barbeiro Barbeiro geek Aí ó Mangás Bastante mangás aqui E tá uma bagunça Meu pai eterno Será? Ué, Brin Cadê? Vamos lá ver o Capitão Caverna Ah Monequinho Nossa Coisas mais fofas Esses pelúcio do Pokémon Que de Digimon Mas eu não achei É do que eu queria Do Ferriteio É, eu acho que dessa vez Não teve Ferriteio Gente Não só isso Aqui as toquinhas Dá oizinho aí Como eu falei Digimon Pokémon Aqui não tem isso não Um é melhor que o outro Não Ambos são ótimos Que fofinho Que fofinho Lugia Oh, Caio Que fofinho Gente Mimiquiu Opa, você me assusta Oh, Miu 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 Oh, a mod de novo Aqui tá vendendo Ah, eu falo de novo Porque a gente No andar de cima A gente viu elas Aí aqui embaixo Acho que aqui eles estão Vendendo as coisas Ué É isso mesmo Aqui é tudo venda Pois bem Aí ó vai ter um sorteio com eles aqui ó lá no andar de cima vai lá preencher tira a foto preenche e participa do sorteio compartilha a foto no instagram que vocês ganham aqui na memphis confecções bastante camisetas e travesseirinhos e como eu falei ó canecas sempre tem canecas conseguiu achar a bolsa aqui temos a panda toy com bolsas legal bolsas chaveirinhos temos anéis cabulosos votos anel final fantasma corrente anel legal o relógio cabuloso o melhor álbum dela a xingeku no que hoje ou não é só xingeku e esse álbum de 2013 aí ó como eu falei action figures temos vários tipos tibis que são ativos que são tibis que são corpo porquê no cabeça cabeça grande mas os tibis mais conhecidos são esse daqui ó de baixo e aqueles aqui esse daqui ó aqui em cima nós temos as bolsas que a panda toy está vendendo se vocês não conseguir comprar durante o evento vocês podem procurar o site deles ou acessar o facebook adoro fazer isso corrente 3x1 3x20 ali a corrente corrente 3x20 vamos juntar nós três aqui e comprar corrente corrente eu quero ai meninas aguenta aguenta corrente uuuh a contra dama temos a contra dama ai ai ó agora as meninas que são fãs de inu yasha tanto quanto eu gosto para ser mesmo exato ai ó conseguiram achar o que queriam e temos várias correntes aqui que eles são e temos a correntinha que eu amo e peraí é 3x20 é só essa daqui que foi solta essa daqui é 15 cada temos a sakura também temos o cdc é isso que achei estranho essa aqui é 15 é 20 a do... essa é é é é é é pra mim não adianta tô solteiro hahaha 3x20 uuuh correntinha da sakura humm chapéu uuh digimon também será que tem do digimon uuh da esperança já estou escolhendo hein sakura esperança humm tô pensando nisso cadê cadê alguma ai que me interesse uuuh temos um crucifixo é isso mesmo esse ai é um crucifixo ali pra trás pro lado aqui ah não uuuh 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 minute pra mim prensa as chaves amanhã são um pedaço em algumas não tem as chaves menos as chaves as chaves eu tenho o meu signo que as de leão uuuuh uuuh esse aqui é o que? esse aqui não esse aqui esse aqui não é esse esse mas não é isso isso tem uns 3 juntos ah é os 3 juntos que tão? é não é um completo o outro então eu tô fora não se continuar levar essa aqui tem que ser os 3 Temos bonés. Temos bonés também. Aqui, ó. Pokémon GO, Pikachu, Team. Qual o seu time? Valor. É, Instinct? Valor. Ô, cadê? Cadê? Não tem outro. Vai ter que ser da correntinha. Ou Mystic. O meu é o Mystic. Esse é o meu time. Ô, cabelo ruim. Temos o Viratempo da Hermione. E bótons. Muitos bótons. Que lindo. Tira o dedão daí. Escorpião. Nossa, Deus. Agora eu tô me entoendo. Uuuuh. Meu Deus do Hatsune. Olha, olha, olha. Nossa. Já falei de time. Isso aqui é ridículo. Sinceramente. Isso também. Nossa. Até do Superman. Isso. É, gente. Deixa eu dar uma garimpa. Travesseirinhos. Aqui, gente. Ó, tá vendo? Uuuuh. Aqui da história, Antônio. Não, Jesus. Eu tô me... Aqui temos bastante canuzetas também. Chaveiros. Aí, ó. Ó, ó. Olha a loja. Graze Attack. Caso vocês queiram, sabem procurar a loja. Se tiver na internet. Né? Camisetas de novo. Japan Society. Aqui na Japan Society. Ó. Pra quem gosta de Pokémon, temos ali ao fundo. Meu amigo Totoro. A da casa do Zodíaco. Show de bola. E a Anime XD. Pra terminar aqui a gente. Nosso passeio pelos estandes. Nós, hein, aí? Com... Ah. Aqui temos até... Os... Mousepad. Os mousepad. Os mousepad aí, ó. Sal. DG of Zelda. Não Zelda. Overwatch, pra quem começa. League of Legends. Pra jogar um jogo... Assassin's Creed, Cavaleiros, Naru. E as canecas também. Como sempre, aqui os eventos são bem variados. Várias culturas pra você. Até o próximo. E não se inscreva. E não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. E deixe um like aí. Dá tchauzinho, meninas. Tchauzinho, gente. Até a próxima.